A Polícia Civil de Passos investiga uma página nas redes sociais que tem divulgado e compartilhado ofensas a pelo menos 20 mulheres que foram parar no perfil de fofocas. A maioria das mensagens publicadas de forma anônima, ela traz relatos de relacionamentos, traições, intimidades, suposto uso de drogas e prostituição, muitas com o uso de palavras obscenas. Nas redes sociais o perfil recebia o nome de, abre aspas, Passos Fofocas Oficiais, fecha aspas. A página não está mais no ar, mas tinha cerca de 4 mil seguidores. Na descrição das informações dizia que não divulgava nomes e que o conteúdo era produzido por dois administradores. Bem, depois das vítimas registrarem boletim de ocorrência, a Polícia Civil de Passos, ela abriu um inquérito e investiga o caso. Ofender uma pessoa na internet também é crime e apesar do perfil ser anônimo, a polícia consegue chegar aos suspeitos que podem responder por injúria ou difamação. Em entrevista ao portal G1 Sul de Minas, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Passos, Júlio Flávio Barbosa Carvalho, disse que é possível ingressar com o processo de forma cível. O crime contra a honra, eles se procedem somente mediante a representação da vítima, então ela precisa procurar esse advogado para ele ingressar com o processo criminal, que é a queixa crime. Então, feito isso, ele vai ser iniciado esse processo e também é possível ingressar com o processo de forma cível, que o advogado vai pedir uma ordem judicial para que seja quebrado o sigilo de dados, que é autorizado pelo marco civil da internet, para fornecer os dados cadastrais dessa conta, fornecer os dados IP de localização dessa conta com o objetivo de identificar quem é essa pessoa para contribuir com a investigação criminal, contribuir também com a possível reparação cível para essas vítimas. Bem, a Polícia Civil, ela reforçou aí a importância do boletim de ocorrência, como o advogado disse, já que os crimes de calúnia, difamação e injúria, eles necessitam da representação da vítima. Caso os autores das postagens se apresentem de forma espontânea à delegacia e confessem os crimes, poderá ser ofertado um acordo pelo Ministério Público na forma de buscar a reparação dos danos causados às vítimas. Obrigado. Obrigado.